Música Andar, voar, viajar, compor uma canção No primeiro almoço uma surpresa maravilhosa A chegada do herdeiro, Joaquim É a primeira dama também, Débora E aí queridos, tudo bem? Tudo bem Gente, mãe, que lindo, dois meses Dois meses Gente, é fantástico Eu tô dando aqui pra esse menino, fermento? Rufo, muita, muita, muita baba Você é a baba do parede Cara, tá te inspirando a ser mais poeta que você, né? Cara, inspiração total, muda tudo A visão da vida, muda totalmente Né, Joaquim? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? Tá, tá bom, eu vou pegar pra lá O espadrugado, quem que olha? É mesmo? Ó, muito bom E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá só me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá me encostando? E o Marquinhos, tá ajudando ou tá me encostando? Obrigado.